A gente volta falando do caso Zé Roberto, porque hoje à tarde o Ministério Público Estadual emitiu uma nota na qual nega ter dado parecer favorável à prisão domiciliar do narcotraficante. Segundo a promotora Renil Cielan Queiroz de Souza, que atua junto à segunda vara de execuções penais, a decisão da juíza Misa Telma foi contrária à manifestação do MP, que se manifestou apenas para que o preso fosse escoltado pela polícia para a realização de exames e depois retornaria à unidade prisional. E hoje foi o dia nacional da paralisação. Aqui em Manaus, pelo menos 3 mil trabalhadores fecharam a Avenida Coronel Teixeira, na Punta Negra, zona oeste da capital. A manifestação foi em frente a esta obra. Sindicatos da construção civil, dos metalúrgicos e dos petroleiros reivindicaram melhorias para as categorias. E nós estamos cobrando mais segurança, pedindo o fim da terceirização de maior qualidade aqui em Manaus. O que nós queremos é que as empresas cumprem com a lei. Se não cumprir, a partir de agora nós vamos embargar a obra, vamos tirar a terceirização que não paga o trabalhador. É importante a segurança do trabalhador para que ele venha para o trabalho e volte para o seu lar com saúde e volte do jeito que chega. Muitos trabalhadores ignoram a importância do uso dos equipamentos de segurança, o que aumenta o risco de acidentes. Às vezes são cobrados muito dos empreiteiros, do empresário, mas os empresários, empreiteiros que eu vejo, técnicos de segurança, orientam o trabalhador. Por causa da manifestação, o trânsito na Avenida Coronel Teixeira ficou complicado no início da manhã. Agentes do Manaus Trans estiveram na área para auxiliar o fluxo de veículos. O tráfego de carros foi normalizado por volta das 8 horas. Uma audiência pública discutiu hoje na Câmara a lei do estacionamento fracionado. Ainda tem shoppings e hospitais que não cumprem. Na hora de pagar o estacionamento, a reclamação é geral. Quanto você pagou? R$ 100. Por quanto tempo? 40 minutos. O que você acha desse preço? Ah, absurdo, mas fazer o que, né? De acordo com a lei, o cliente de estacionamento deve ser isento de pagar pelos primeiros 30 minutos. Depois disso, a cobrança deve ser fracionada a cada 15 minutos. Você vai no shopping hoje, ele lhe dá o direito de ficar 6 horas, 4 horas por ser reais, mas quer lhe obrigar a você pagar 1 hora, 6 reais. Eles não podem interpretar a lei a seu bel prazer. Segundo o Ministério Público, o consumidor precisa pagar apenas pelo tempo utilizado. A lei prevê um fracionamento, fracionamento em preços razoáveis, preços de mercado. Na audiência, apenas quatro estabelecimentos assinaram o termo de ajuste de conduta. Os shoppings Sumauma, Uai, Grande Circular e Cidade Leste. Nós já estamos cumprindo, aliás, o nosso preço é um pouco abaixo dos nossos colegas, então assim, eu não vejo por que nós não assinaríamos esse TAC, né? Mas teve shopping que recusou o acordo. O TAC é um termo de ajustamento, se ajusta quem está errado. O nosso empreendimento, ele cumpre rigorosamente a lei desde a sua implementação há dois anos. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar até 10 mil reais por dia. E o empresário pode ter ainda o alvará de funcionamento cassado. Foi aberta hoje a terceira semana de sustentabilidade no Shopping Manauara. O evento é promovido pelo Grupo Ramaneves de Comunicação e parceiros. As crianças são o público-alvo. Assim que o shopping abriu nesta sexta-feira, Davi logo aproveitou para conhecer o estande. Aqui, crianças de 5 a 12 anos vão poder brincar e aprender lições de educação ambiental. Eu gostei do quebra-cabeça. A mãe dele faz questão de trazê-lo em eventos como esse. A educação ambiental deveria fazer parte do currículo escolar mesmo diariamente, né? As crianças vivem isso, né? A cada dia, até na hora do lanchinho, né? Eu, como sou professora, nós trabalhamos cuidar da sala, limpeza da sala, do quartinho, né? Assim mesmo do nosso planeta também, né? A terceira semana de sustentabilidade foi aberta hoje. Atividades lúdicas vão ser oferecidas durante 10 dias. Nós começamos hoje, dia 29, e vamos ficar até o dia 7 de junho. Vai incluir aí, eu estou falando sempre isso, está incluindo dois finais de semana, viu? Mamães que estão em casa. Bem legal para trazer a criançada para prestigiar o nosso evento. O evento é realizado pelo grupo Ramã Neves de Comunicação com o apoio de alguns parceiros. A gente vai focar na parte da saúde pública, né? Reforçar para os pais, das crianças que vierem participar da ação, a importância de você consumir uma água tratada, os perigos que a água de um poço não tratado pode trazer à saúde. Vamos trazer teatro para as crianças, para que elas aprendam de forma interessante, de forma mais divertida. Atividades de educação no trânsito também fazem parte da programação. A gente tenta sempre focar a criança porque eles serão os nossos futuros condutores, né? Além de, trânsito não é só condutor, trânsito também é pedestre, é público em geral. Então a gente se preocupa sempre, desde a criança até chegar na fase de ser condutor realmente. Hoje, no lançamento, patrocinadores participaram de um café da manhã. Nós temos metas de reciclagem, nós temos metas de consumo de energia, metas de consumo de água. Então, trabalhos como esse, que atinge muito o público infantil, né? Vem de encontro com esse nosso pensamento. O estande fica aberto no horário de funcionamento do shopping. Daqui a pouco, bandidos levam 250 mil reais de banco em Iranduba. E ainda, situação de Anamã com a cheia do Rio Solimões. A cidade toda está debaixo d'água, já já. A Cidade da Manhã. Cidade da Manhã. Legenda Adriana Zanotto